Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando é Amaral Filho do canal Divinos Ganhos Digitais, como vão vocês? Que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês, pois sem Deus nada somos. E que tudo venha a ser abençoado para vocês. Gente, trouxe para vocês aqui duas autofálsicas, que são autofálsicas, na verdade. São sites que você escolhe as moedas que querem minerar e que elas vão ser mineradas automaticamente. Aí, cada, esses dois sites que eu vou trazer para vocês aqui, vocês têm que fazer também reivindicações, dar reivindicações para vocês poderem estar utilizando essas autofálsicas. Eu vou explicar para vocês aqui como é que realmente funciona. Essa aqui é a Express Cripto, que no caso ela seria como se fosse tipo a Falset Hub. Ou seja, aqui o site, a próxima plataforma que eu vou apresentar a vocês, que é a Express Falset, Express Falset, ela faz essa solicitação para vocês automaticamente, tá certo? Só que essa Express Falset, antigamente, ela era direcionada para a Falset Hub. Então, nesse caso aí, depois de um período que eu tinha até me afastado e voltei agora há pouco, e nesse caso aí, quando eu fui ver agora, tentar novamente, para fazer, colocar as carteiras da Falset Hub, aí ela não está mais direto pela Falset Hub, está aqui direto pela Express Cripto, que eu acho que é uma plataforma que ela mesmo criou nesse sentido. Então, aqui vocês podem ver que eu já tenho já algumas reivindicações, né? Que aí, no caso, você pode escolher lá as moedas que querem minerem, na verdade. E aí você pode ver que está a maioria das moedas aqui, ó. Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin, Dash, Digibyte, Dogecoin, Ethereum, XGold, XGold, essa aqui eu não conheço, XSilver também eu não conheço, Alice que eu já conheço, Litecoin, Amonero, Anel, Appiercoin, Potcoin, Whipple, Zcash, Wave, Strong, Stratis também eu nunca realmente vi. Então, como é que funciona, gente? Lá vocês vão ter que fazer o cadastro nessa Express Cripto, tá certo? Na descrição aqui do vídeo eu já vou deixar o link de todas elas. A segunda também vocês vão ter acesso dos links da XChange, Casa de Câmbio, onde vocês vão poder estar comprando, tá certo, essas moedas. Nos próximos vídeos eu vou estar trazendo como você vai estar fazendo esse cadastro, como você vai estar efetuando a compra e fazendo transferência de um XChange para a outra, tá certo? Peço desculpa aí pelos erros, mas aí eu prefiro fazer o vídeo ao vivo sem correção, que pelo menos a gente está mostrando a realidade de como funciona a coisa. Pessoal, muitos vídeos aí que eu já vi já, o pessoal corta o vídeo no meio do caminho, faz edição em tudo para dizer que está ganhando rios de dinheiro, que muitas vezes na verdade não está, ok? Então vamos lá ao que nos interessa na verdade. Geralmente quando você entra aqui, no primeiro acesso que você tem, ele aqui já mostra você com 30 minutos, direito a 30 minutos de reivindicações, tá certo? Então no caso aí, como é que você aumenta esse tempo de reivindicação? Assim que você abre essa plataforma, na verdade, ela aqui já dá o seguinte, esse Gate More Auto Clays, mas aqui na verdade você pega, copia, aqui a página, abre um outro guia, tá certo? A gente vê que vocês podem ver o que está diferente lá, aí aqui é o segredo da coisa, como vocês vão estar ganhando o tempo extra, vocês vão clicar aqui em Gate More Auto Clays, ele vai abrir uma página para a reivindicação, tá certo? Cadê aqui? Ele não abriu, gente? Ao vivo é assim mesmo, às vezes ele pula a página, bora lá. É só porque eu estou fazendo ao vivo, está acontecendo isso. Deixa eu só ver aqui. E aí, já que as duas estão marcadas, bora lá. Então aqui vai parecer que a gente está procurando resolver o mais rápido para poder passar para a página para a gente solicitar. Pronto, aqui, ó. Ele vai estar abrindo, tá certo? Inclusive eu vou tirar só um horáriozinho hoje justamente para poder aumentar mais aqui, porque eu estava com um bom tempo aqui também. Porque também de acordo com as moedas que vocês vão escolhendo para minerar, se você escolher praticamente todas elas, então ele vai estar comendo mais do teu tempo aqui. Agora se você fica exclusivo com a única moeda, na verdade, aí o teu tempo vai estar sendo economizado, na verdade. bora lá. Aí vocês podem ver, ó. Ele já está contando um tempinho aqui rapidamente. Terminou o tempo aqui, vamos aqui, ó. E continue. Ele vai botar a base aqui que não tem nada a ver com a situação. É assim mesmo, a gente faz ao vivo. Sempre acontece aqueles erroszinhos besta, mas bora lá. Não é por isso que eu vou deixar de estar fazendo. Clicamos aqui em continue. Já vai estar sendo direcionado. É assim mesmo, acontece dessas coisas. Bora lá. Clicamos aqui. É, parece que está querendo boicotar aqui. Antes de iniciar até, para ver se não está no tempo com algum problema. Pronto, aí, ó. vai dando continuidade aqui. Deixa eu ver. Vamos clicar aqui em nosso robô. Nosso robô. Clica aqui em click to have continue. Completou aqui, gente. Ele já vai aparecer já direto para vocês. Vocês vão ver. Vamos lá. Esperar mais sete segundinhos aqui. E vocês têm que tomar cuidado para achar atenção na que vocês vão fazer clicar na continuação da página. Vocês têm que clicar na parte aqui que aparece aqui, ó. Aí já bota já tudo junto para aparecer aqui uma sobreposição. Vai tentar direcionar para a outra página. Fecha, volta. esperar contar o tempo terminar de contar o tempo aqui. Espera aí. O que está aqui, ó. O que está verde. Clicou. Às vezes o processo é mais rápido. Às vezes ele dá essas travadinhas simples aqui que é normal mesmo. Enquanto aí vocês vão ver aqui, ó. Tá vendo aí, ó. Já deu mais 30 minutos aqui. Tá vendo? Do tempo. Deixa eu ver uma coisa aqui também que eu quero explicar direito a vocês aqui. Deixa eu ver aqui se tem como a gente sair da página. Tem um pequeno detalhe aqui que eu me esqueci de passar para vocês logo no início. Deixa eu ver aqui. Home. Home. Deixa eu ver se ele vai sair daqui. Se ele sair daqui fica mais fácil de mostrar para vocês. Desculpa aí. Na verdade, a maioria desses sites geralmente eles pedem para a gente colocar a carteira, né. Isso daquela... falsa que a gente está querendo que seja feita a aclamação, tá certo? A reivindicação. Só que em vez desse aqui do Express, você vai colocar o seguinte. Você está vendo aqui esse ID aqui. Na verdade, ele é a carteira, digamos assim, entre a que seria universal da Express Falset. Nesse sentido. Então, no lugar de vocês colocarem a carteira, ele vai estar pedindo vocês colocarem o ID, na verdade. Então, seu ID de identificação, justamente, você poder fazer aquelas aclamações automáticas, é justamente esse aqui. Você vai pegar, copiar, tá certo? E no sentido aqui, quando aparecer o... o espaço para... ao invés de vocês colocar a carteira, ele vai estar pedindo justamente vocês colocarem o ID daqui da Express Crypto, tá certo? Então, aqui ele vai aclamar aqui. Se vocês fizerem, quanto mais reivindicações você fizer aqui também, na verdade, você vai estar ganhando sempre meia hora mais aqui. Então, se você fizer isso umas dez vezes aí, no caso, que ainda é pouco, tá certo? Quanto mais tempo você tiver aqui, é melhor. Porque também vai contar de acordo com cada moeda. Porque cada moeda aqui, ela vai estar comendo um minuto. Tá certo? Então, se você pegar aqui, feito a dois, quatro, seis, oito. Então, aqui, oito minutos, você vai estar comendo de cada reivindicação dessa aqui. Então, se eu faço sete reivindicações dessa aqui, já foi-se embora uma hora aqui, então. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido essa parte aqui. Qualquer dúvida, gente, vai ficar aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Os nossos links de contato, que a gente tem Facebook, Telegram e WhatsApp. Tá certo? Vamos lá agora para o próximo Auto Fawcett, que aí é da File Fawcett. Esse aqui, ele paga direto na Fawcett Hub. Vamos lá. É coisa que a gente vai gravando ao vivo. justamente nessas coisas. Pronto. Ele veio aqui agora. Gente, esse site aqui também, ele é completo, tá certo? Na verdade, quando a gente quiser fazer as reivindicações também. A gente tem aqui o bônus, que ele é diário, tá certo? A cada 14 horas aqui, você volta para solicitar. Então, se você faz de manhã, digamos, 6 horas da manhã, 8 horas da noite, você já pode fazer outra, ter o direito a outro bônus aqui. Ele vai estar te dando um tempo também aqui nesse sentido, para as reivindicações das moedas também. Aqui você escolhe, tá certo? A moeda que você também quer reivindicar. É só clicar aqui em Start Out Fawcett e aí ele vai contando, tá certo? Quais são as maneiras que vocês ganham essas reivindicações aqui automáticas? Através do bônus, através aqui dos short links, que são links aqui que você vai estar acessando outras páginas, tá certo? Que aí ele vai estar trazendo um tempo também lá para você fazer. Vai lá, vou testar aqui. Para vocês vejam como é que funciona. Deixa eu ver aqui. A gente volta lá só para vocês verem como é que quanto temos lá. Eu gosto de fazer tudo assim no e-cru, porque aí a gente vai sabendo o que estamos fazendo na verdade aqui e sem mascarar nada, na verdade. Aqui ele está contando a cozinha ainda, bora ver lá. não sou um robô. Não sou um robô. não sou um robô. Cadê a dashboard aqui? Pronto. Aqui está a nossa hora. 4.672. Bora lá. Eita que entender essas coisas. Vamos lá, papai. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar aqui. Se vai achando o bloqueador total, porque deve ser isso também. Esse aqui, como ele é mais generalizado, acho que ele faz isso. Click to head. Bora lá. Vamos lá, clicar no e não sou um robô. Continue. Vamos esperar aqui os 10 segundinhos. sempre vai ter essas coisas aqui. Deixa eu ver aqui. Remove sobreposição. Ok. Get link. Dessa vez, pagou. Bora lá, gente. Não acredito nisso, não, mas... Bora lá. É só que eu fui remover a sobreposição ali, aí atrapalhou tudo. Vamos seguir conforme eles querem ali, então. Bora lá. Não sou um robô. Continue. Vamos esperar os 10 segundos novamente. saltar. Vamos lá. Pronto, aqui já volto já pra... Novamente, pra onde a gente tava, ó. Certo? Vamos ver quanta gente ganhou lá na... atualizando a página. tá 4.672 aí, ó. A gente ganhou quase 100 clamações a mais. Na verdade. Então, aqui vocês vão fazendo, tá certo, gente? Esses short links aqui, que é onde vocês ganham clamações novamente, ou seja, reivindicações. Temos essa falsa aqui, tá certo? E aqui você ganha mais um tempo de reivindicações também. Bora ver aqui. Aqui eu acho que é pra você escrever na verdade. Bora lá. Bora lá. ver se vai ser isso mesmo. Tem hora que a internet não ajuda, gente. Mas é assim mesmo. Quando a gente vai fazer gravação ao vivo justamente por isso. Pra deixar pra vocês. Eu prefiro deixar sim, mostrando os erros e os acertos no momento que a gente vê que pelo menos não tem conversa criada no decorrer do processo. Eita papai, dá-me paciência. Vamos lá. Pronto, aqui no caso como ele tá demorando muito aqui geralmente ele sempre vai ser um capturzinho, tá certo aqui. Aí vocês clicando aqui em Get Verde ele vai fazer a aclamação ele vai te mostrar aqui quantas reivindicações ele vai te dar. Aí são 30, 40, 50 você clica novamente aqui, tá certo? E aí ele volta pra lá. Aqui já tá demorando demais ela também vai ficar muito longo sem necessidade a gente tá esperando aqui. Isso aqui são as ofertas que vocês vão tá fazendo, tá certo? cumprir as tarefinhas que tem lá você escolhe aí a que você quer fazer. Geralmente eu tava fazendo aqui a PST UAU que aí é por ponto por clique. Bora lá. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa hoje. Apesar que eu não passei por aqui ainda, mas bora lá. Pronto. Aqui tem toda vez que você clicar aqui vai direcionar você pra uma página. aí você vai ficar um tempozinho aqui se não falha a memória parece que é poucos segundos na verdade. Aí ele vem aqui ó o que tiver diferente geralmente é aquele que tiver diferente geralmente é sempre que tá de cabeça pra baixo. Você clica pronto. Você já ganhou mais 15 reivindicações. Aí é só voltar lá pra página aí vai ver ó mesma coisa de novo PTC Mania. E vocês podem ver que é super rápido. Tá aí ó. Diferente daquela falsa que a gente foi fazer que aí demorou e a gente não conseguiu fazer ainda ali. Mas é por isso que a gente faz ao vivo. Tá vendo? Sempre aquela figura que tiver de cabeça pra baixo. Clicou nela mais 15 reivindicações vamos voltar lá pra página ele mesmo vai atualizar ó já não tem mais nada. E aqui vocês vão vendo os outros aqui que vocês querem fazer. Tá certo? Porque cada um tem uma forma ali de oferecer reivindicações mas o mais mais fácil que eu utilizo são essas. Aqui você sempre vai ter se não me falha a memória cadê são sempre cliques por pontos aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aí você vai visitar o site lá tal 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 aí passou 8 segundos você vai ganhar mais 50 reivindicações vai lá visitar 8 segundinhos não puxa nada então clicou continue aí ele vai abrir a página aí tá certo mas aí a gente já voltava lá para a página quando a gente for ver já vai ter feito a reivindicação tá vendo aí ó então a gente já ganhou mais 50 reivindicações lá tá certo eu vou voltar lá para a página principal e aí vai gente vocês podem ver que aumentou aqui novamente também ó aí quando você escolher se escolher a mulher a gente importante também onde é que tá a carteira aqui agora aqui o Alex Alex aqui vocês vão estar inserindo a carteira da falsa aqui tá certo aqui eu tenho esquecido mas eu vou botar também novamente aqui clicou todas elas aqui a moeda que vocês querem que ela faça a reivindicação clicou aqui pronto só voltar lá para a página principal voltou para a página principal escolher as moedas que você quer que ela minere tá certo clicou em start auto ou falso e ele já vai rodar ali automaticamente e aqui o link de referência de vocês tá certo que o nosso link também está aqui na abaixo da descrição do vídeo tá ok gente pessoal grato pela atenção de vocês até esse momento tá certo esse aqui é o nosso canal se vocês não são inscritos se inscrevam dê o like aí para que o YouTube possa perceber que a gente está trazendo assuntos relevantes a vocês tá certo ative o sininho para quando a gente colocar os próximos vídeos você receber a notificação dos nossos vídeos ok gente grato pela atenção tudo de bom para vocês e até a próxima ok gente grato pela atenção